Tá vendo, tá vendo, tá vendo, mano, tá vendo, tá vendo, sempre tem aquele amigo que mente, né, mano, aquele amigo que é abusado É, 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 tá ligado que tem várias abusadas que mentem, tá ligado que é uma mensagem, tá ligado que é uma mensagem, tá ligado que é uma mensagem Boa ideia, mano, se juntar os nomes fica maneiro Tipo mente abusada? Não, né, não Abusada mente Abusada mente Abusada mente Ela vai bater Ela vai tentando Ela vai pingando Ela vai bater Ela vai pingando Ela vai tentando Abusada mente Ela vem batendo Ela vem pingando Ela vem tremendo Ela vem tremendo Ela vem pingando Ela vem tremendo E a partir desse momento Sacar em um pulo E a partir desse momento Sacar em um pulo Ela vem Olha o tamanho dessa raba Ela joga na cara Olha o tamanho dessa rapa, ela joga na cara Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos quebrados Vou ter que assumir que tu é foda Vou ter que assumir que tu é foda Tu é braço, acai jogada, que muda todas as vezes ao catapar Olha a Maria jogada a bunda, olha a galinha jogada a bunda Olha a perna da jogada a bunda, essas meninas tão do...